Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem do Ensino Médio. Estamos de volta para mais uma aula. Hoje é de número 19. Vamos lá? Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre os perigos que moram conosco, aqueles que nos cercam, coisas bobagens das nossas ações podem causar graves problemas. Um tapete que seja colocado na sala, na porta, pode vir alguém ali, resbalar, cair, fazer um traumatismo, coisas muito graves e em outras situações leva até a morte. E nós, que já estamos aí no ensino médio, algumas responsabilidades da casa já estão por nossa conta, temos que tomar todos esses cuidados e estarmos atentos. Hoje, o tema de hoje é quase tão grave quanto o da aula passada, ou é tão grave. Hoje nós vamos falar de fake news. Sei também que vocês gostam muito de rede social, gostam muito da internet, e a internet é um mundo encantador. A professora também gosta das redes sociais no geral. e aí nós podemos ter graves consequências, tanto quanto os perigos que moram conosco. Vamos lá, pessoal? O objetivo da aula de hoje, nós vamos ler texto informativo, nós vamos identificar o tema, nós vamos identificar as consequências de uma notícia mentirosa e pesquisar se a legislação que puna os disseminadores de fake news. Atividade 1, pega seu caderno, ótimo, anota o número da aula, que é a 19, anota o tema, que é fake news, e anota essa questão. Fake news é uma expressão própria da língua inglesa. Você sabe o que ela significa e como ela é traduzida para a língua portuguesa? A resposta é pessoal. A professora não vai dizer se você acertou ou não, a menos que você diga professora, eu não sei, mesmo assim você não vai estar errado, porque é uma resposta pessoal. Já voltamos! A professora não vai dizer se você acertou, mas não vai estar errado, porque é um teatral, mas não vai estar errado. Amém. 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 FAKE NEWS A tradução de fake news, professora, é notícia falsa. A minha professora de inglês já tinha falado e eu já sei disso, porque eu estou na rede social e tenho visto isso. Exatamente. Como você está no ensino médio, a tua experiência de vida é maior, eu já sabia que você sabia. Por que, professora, as pessoas disseminam notícias falsas? Pois é, pessoal. A ideia é legitimar um ponto de vista, mostrar que você está certo. Propagar uma ideia ou prejudicar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, é uma coisa de mal intenção, pessoas mal intencionadas. Isso é. Agora, tem objetivo? Sim. Sem disseminar uma notícia aí para destruir uma imagem de uma pessoa, destruir a imagem de um produto, destruir a imagem de uma campanha. É coisa séria, né? Atenção, divulgar fake news é um ato muito perigoso. Compartilhar informações falsas, foto, vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e resultar em mortes. Nossa, professora, nunca imaginei que podia ter todas essas consequências. Sim, pessoal. É muito grave, tá? Temos que tomar bastante cuidado. Há consequências para quem foi alvo de fake news, professora? Porque a pessoa sofreu lá qualquer coisa, mas nem, parece que nada aconteceu. Parece. Olha só, ao serem divulgadas notícias falsas sobre uma pessoa, ela pode sofrer retaliações profissionais, pois pode ser mandada embora, né, demitida, até que ela prove a sua inocência. Ah, mas aí ela provou que está inocente, voltou para o trabalho. E o período de vida dessa pessoa, de sofrimento, de desgosto? Ela pode deixar de ser contratada, ter o seu produto rechaçado, então eu vendo um produto, colocar uma notícia mentirosa e o que as pessoas vão fazer com o meu produto? Não vão comprar. Vai perder negócios, pode passar a ser vista no ambiente do trabalho com um olhar de desconfiança. Quanta consequência, quanto problema para essa pessoa resolver e organizar a sua vida novamente. E as consequências gravíssimas, professora? Aquelas outras ali, está lá na cabeça da pessoa, ela está sofrendo e tal. Agora, e as gravíssimas? Gente, já aconteceu linchamento de inocentes. Já aconteceu questões de saúde pública. Aconteceu problemas de homofobia. Problemas de preconceito e xenofobia. Legitimação da violência. E muitos outros aqui. Então vejam, aqui colocamos aqui, não coloquei, morte e tal. Mas você que é uma pessoa inteligente, você sabe quais consequências gravíssimas pode ter. Por causa de notícia falsa. Alguns tipos de fake news. Conteúdo fabricado, conteúdo manipulado, conteúdo enganoso. Tudo isso as pessoas podem fazer. Aqui, inventa tudo. Daí eu coloquei o Pinóquio lá, que vocês sabem que o Pinóquio é mentiroso, né? Nariz. Conteúdo manipulado. Ah, vou arrumar aqui, vou tirar uma palavrinha aqui, vou colocar outra ali e tal. E coloca aquele conteúdo que, dependendo da palavra, muda tudo. Se eu disser pra você assim, fizer uma campanha, assim, ó. Preserve a natureza. Tá, essa é a minha campanha. Você vai lá e coloca um não na frente. Pronto, acabou, mudou todo o sentido. Com uma palavrinha só, muda todo o sentido. E isso é um dos problemas, agora eu vou chamar atenção pra outra coisa pra você. Redação de vestibular, redação de concurso. Você faz tão correndo e não olha, não volta a olhar com o olhar atento, que tem muitas coisas que são diferentes daquilo que você disse no início. E aí, nós vamos ter a incoerência textual. Tá, pessoal? Mas isso é outro assunto, agora que a professora lembrou. Atividade dois pra você, tá? Ao serem divulgadas notícias falsas sobre uma pessoa, ela pode sofrer retaliações profissionais, pois pode ser demitida, ter que profissional inocência, deixar de ser contratada, ter seu produto rechaçado, perder negócios ou passar a vista, a ser vista num ambiente de trabalho com desconfiência. explique como uma pessoa pode sofrer se for alvo de fake news. Agora é você organizando esse texto conforme as suas palavras e dizendo uma pessoa que é alvo de fake news pode ter consequências por quê. Um tempo legal pra você e já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto